O texto base de hoje é Lucas, capítulo 1, do versículo 67 ao 80, o Cântico de Zacarias. São santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo conserto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedernos que, libertados da mão de nossos inimigos, e serviríamos sem temor. Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Altar nos visitou. Para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém? Então nós vemos aqui hoje o Cântico de Zacarias. Nós vemos aqui que ele começou a profetizar, porque ele foi cheio do Espírito Santo, então ele começou a profetizar. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela começa a falar coisas do alto, coisas de Deus. Então ele começou a profetizar. Aquele homem estava tão agradecido a Deus pelo que tinha acontecido na vida dele, o sonho dele ter o filho, ele tinha o seu filho. Com ele nasceu o João, o seu filho. E um filho que foi escolhido por Deus, que era cheio do Espírito Santo. Então ele começa a profetizar, ele começa dizendo Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e remiu o seu povo. Então ele começa a falar coisas do Espírito, que o próprio Espírito fala. A palavra de Deus, ela foi escrita através de homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo. Então esse homem Zacarias, ele começa a profetizar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele diz E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Porque João Batista seria antes de Jesus, para preparar o caminho, para pregar o arrependimento. Então nós vemos aqui que ele está falando isso. E como ele saberia que esse menino ia preparar o caminho para Jesus? Ele sabia porque ele estava cheio do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que fala através dele. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos, mas não somos nós falando. É o próprio Espírito Santo que fala através das nossas bocas. E como nós seremos cheios do Espírito Santo? Quando nós passamos o tempo de intimidade com Deus, buscamos a Deus, buscamos a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Estudamos as Escrituras e buscamos ter uma vida de fé e obediência a Deus. Aí nós seremos cheios do Espírito Santo. Quanto mais nós orarmos e buscar a Deus, mais cheios do Espírito Santo nós seremos. Então nós vemos aqui que Zacarias, ele estava cheio do Espírito Santo e ele estava profetizando. E continua no texto e diz, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e remissão dos seus pecados. Então ele estava falando que João Batista ia preparar o caminho para Jesus. Ele foi antes de Jesus, pregando o arrependimento e batizando para que as pessoas se aproximassem do reino dos céus. Para que as pessoas aceitassem, né, a conhecer a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus. Então ele foi preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então nós vemos aqui, continuando o texto que ele fala que pessoas que estavam na estreva, na sombra da morte, a fim de dirigir os seus pés pelo caminho da paz. Então ele veio, João Batista foi encaminhando as pessoas para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio e começou o seu ministério, muitas pessoas já conheciam João Batista, já tinham sido batizados. Já estavam se arrependendo e se voltando para Deus. Então ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele veio um grande profeta, né, chamado Profeta do Altíssimo. Nós vemos no texto, porque ele veio para preparar o caminho para Jesus. Então nós vemos aqui no finalzinho do texto que fala que ele viveu no deserto até ele se mostrar para Israel. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Então ele era um homem muito temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Desde quando o neném na barriga da sua mãe já era cheio do Espírito Santo. E nós vemos que ele ficou no deserto até ele se mostrar para Israel, até ele começar o seu ministério. A fazer a vontade de Deus, a cumprir aquilo para que ele veio, que foi para fazer a vontade de Deus. Ele foi um homem obediente e pregou a palavra de Deus, pregou o ensinamento de Deus, a verdade de Deus, para que as pessoas se voltassem para Deus. Então aqui nós vemos a diferença de uma pessoa que é vazia do Espírito Santo e uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é vazia, ela não vai saber falar coisas do alto. Ela não vai saber falar coisas do futuro. E aqui nós vemos Zacaria falando do seu filho que tinha acabado de nascer, ele falando coisas que iriam acontecer na vida dele, que ele ia preparar o caminho, que iria aproximar pessoas que estavam nas trevas, na sombra da morte e iria trazer para a paz. Porque a palavra de Deus nos dá paz, ela nos dá esperança, ela aumenta a nossa fé. Então a partir do momento que a gente começa a estudar a Escritura, a gente começa a aprender com as coisas de Deus, a nossa fé ela aumenta, porque a Bíblia nada mais é que testemunhos de pessoas que já viveram. Desde os pais, a fé do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia está cheia de testemunhos, de histórias, de pessoas que já viveram com suas fés e quando nós lemos, estudamos, aumenta a nossa fé, porque a gente vê como pessoas corajosas que enfrentaram muitos riscos e venceram por fé. Então nós também venceremos quando nós confiamos em Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente se torna mais forte, porque não é na nossa força. É a força de Deus. Nós somos fracos, mas a força de Deus, quando ela está em nós, nos faz forte. Mas não porque nós somos fortes, mas é porque o Espírito de Deus está em nós. E aí sim, nós podemos, assim como Zacarias, profetizar, falar coisas que vão acontecer no futuro. Porque nós estaremos cheios do Espírito Santo, mas para acontecer isso na nossa vida, nós temos que buscar. Quanto mais busca, mais poder. Quanto mais tempo ele passa a presença de Deus, orando, buscando a Deus, mais poder. Mais coisas sobrenatural acontecem. A gente só vai vivendo e vendo coisas sobrenatural acontecendo, assim como Zacarias. Aconteceu na vida dele. O filho dele nasceu, a mulher dele era estéreo, ficou grávida, o filho dele nasceu. Ele ficou por um período mútuo e voltou a falar. E aqui nós vimos ele cheio do Espírito Santo, com a sua fé renovada, com certeza. Sabendo que através deles nasceu um homem escolhido por Deus, que ia pregar o Evangelho. Que ia falar do amor de Deus. Que ia levar pessoas a se aproximarem de Deus. Então Zacarias cumpriu a sua missão também. Assim como o filho dele, João Batista, ele cumpriu a sua missão. E cada um de nós temos a nossa missão a cumprir. Nós temos que se espelhar nesses heróis da fé, para que a nossa fé aumente e nós venhamos a cumprir a nossa missão como pessoa. Nós possamos levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. João Batista, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. E na palavra de Deus diz que Jesus, ele vai voltar. Só que dessa vez ele não vai voltar como um bebê. E ele vai voltar sobre as nuvens, com trombetas. Então ele vai voltar e vai se mostrar para todo mundo. Então nós podemos fazer o papel que João Batista fez. Preparar o caminho para a volta de Jesus. Podemos levar a palavra de Deus para muitas pessoas que não conhecem Jesus. Levar os ensinamentos de Jesus para que muitas pessoas se encontrem no escuro. Nas trevas, como nós vimos aqui, pessoas que se encontram sofrendo, angustiadas, desanimadas, com ansiedade. Então nós podemos levar a luz de Jesus para as pessoas que estão sofrendo. Para que eles encontrem a luz, encontrem a salvação. Para que eles possam conhecer Jesus e dar um novo sentido para as suas vidas. E muitas pessoas que se encontram com um vazio existencial. Que eles possam se encontrar como pessoa. Que eles possam encontrar o verdadeiro amor. Que é o verdadeiro amor de Deus. Um amor eterno. Com o amor mais puro que existe, o amor de Deus. Porque ele nos amou primeiro. Então a gente fazer o nosso papel é levar o ensinamento de Jesus. Para que muitas outras pessoas venham para Jesus. E conheçam esse amor verdadeiro. E saibam que eles são amados pelo Pai. Que o Pai os ama, ele amou primeiro. Então o nosso papel é levar a palavra de Deus. Levar o ensinamento de Jesus. Para que muitas pessoas sejam salvas. E para que muitas pessoas conheçam Jesus. E sejam libertas das vidas que estão sofrendo. Angústia, tristeza. Que eles possam se encontrar como pessoas. Em nome de Jesus eu peço a Deus que toque no seu coração. Que você possa conhecer a Jesus. Que você possa abrir o seu entendimento. E olhar para Jesus. Conhecer Jesus. Encontrar o amor verdadeiro de Deus. Que você possa se encontrar como pessoa. Que você possa conhecer esse verdadeiro amor sobre a palavra de Deus. Que você possa gastar tempo para estar na presença de Deus. Que o amor de Deus te renove por inteiro. Que você possa ser uma nova pessoa em Cristo. Que você possa ser transformada. Porque Jesus ele transforma a nossa vida. Ele muda a nossa mentalidade. Nosso jeito de pensar. Nós não somos mais vítimas. Mas nós somos simais do que vencedores em Jesus Cristo. Que você possa ser mais do que vencedor em Jesus Cristo. Que você possa ser fortalecido com a graça e o amor de Deus. Que o Espírito Santo toque no seu coração e cele o seu coração. Que você possa ser uma nova pessoa transformada pelo amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.